Este vídeo é dedicado à memória de três figuras juventinas que nos deixaram recentemente. Maradona, ex-funcionário do Juventus. Ari Sanches, cantor do hino do Juventus. Irmão de Onça, ilustre goleiro dos anos 50 e 60. E aqui estamos nós, amigos do Manto Juventino, trazendo para você a tão esperada camisa do centenário do Clube Atlético Juventus. Não é uma camisa qualquer, não é só a camisa de jogo do ano que vem, é a camisa do centenário. A gente, por muito tempo, imaginou como é que seria, como que a capa faria a camisa para representar o ano tão importante em que o Clube Atlético Juventus completa 100 anos de existência. E eu acho que a capa foi muito feliz, eu acho que a capa fez um trabalho sensacional, incrível. O Juventus vai estar muito bem vestido no ano que vem, ano que vai ter muitas mudanças de fornecedores. Nós já estamos acompanhando o mercado da Série A2, muitas mudanças de fornecedores. Marcas novas, marcas famosas aí, tradicionais também, entrando de novo no circuito da Série A2. E o Juventus com a capa novamente. Tem aqui na camisa, nós vamos mostrar todos os detalhes dela para você. Começando pela cor dourada, que está aqui fazendo par com o grenar, né? A camisa é grenar com tons dourados, com detalhes dourados. O branco deu uma saída de cena para colocar essa cor especial, a cor do ouro que representa o centenário. Algumas pessoas não gostam muito da mudança de cor, mas eu acho que quando se trata de um aniversário como esse, é difícil você se afastar de usar uma cor dourada e desde que ela fique de bom gosto, né? Que não fique exagerado, vai ficar muito elegante. Aqui é o caso dessa aqui. Aqui no símbolo da capa, que está também nas mangas e na gola e no distintivo. Sobre o distintivo, algumas coisas são importantes, né? A gente viu que na temporada de 2023, o distintivo do Juventus, ele era um patch com uma costurinha para fazer ali a aplicação da camisa. Na camisa retrô, que foi lançada recentemente, a gente até comentou aqui no canal, o símbolo é inteiro bordado, com as estrelas bordadas também. A gente até pensou na época, ah, deve ser algum sinal, né? Um indício aí do que pode ser a camisa do ano que vem. E chegando a camisa do ano que vem, que é a camisa que está aqui na minha mão, ela é um outro padrão, com uma impressão em 3D, né? O símbolo é um patch 3D, aqui emborrachado, muito bonito, com várias texturas diferentes, né? Você vai ver aí no detalhe. Falando em texturas, a gente tem também, ah, antes, antes disso, o símbolo, eu estava falando do distintivo, não foram colocadas as estrelas. Aí é uma coisa também um pouco polêmica, eu acredito que ficaria um pouco conflitante colocar uma estrela dourada e uma prateada em cima de uma camisa que tem todos os tons dela em dourado. Embora coubesse, né, daria para colocar em outros lugares, temos vários espaços aqui disponíveis na camisa que daria para colocar esse detalhe, mas as estrelas foram tiradas dessa camisa e talvez apareçam na branca, com certeza aparecerão em outras peças dessa coleção, mas essa aqui não tem. E aí a gente estava falando das texturas. Olha só, esse jacuar sensacional, com vários jotinhas, né? Que são esses jotas extraídos diretamente do jota do símbolo do Juventus, do escudo do Juventus. Tem jota apontando para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, formando uma textura muito legal que lembra até daqueles portões de ferro daquelas casas antigas, né? Aqui na Moca tem várias casas aí que tem portões e janelas com esse tipo de detalhe, não é? Parece muito. E mais legal do que isso, sabe o que é? É a primeira vez que o Juventus tem um acabamento, um detalhe personalizado jacuar, né? Antigamente a gente chamava de marca d'água, né? Não sei nem se a gente usava o termo correto. Era muito comum, nos anos 90, muitas camisas do Juventus, de outros fornecedores, tiveram esse tipo de detalhe. E porém, eles eram todos mais genéricos, né? Tem aquele famoso balãozinho, ou então detalhes que vinham da própria fornecedora. Mas nada personalizado com algo que remetesse diretamente ao Juventus no próprio tecido, criando esse acabamento, essa impressão brilhante assim. E mais um detalhe personalizado, nas costas a gente já tinha mostrado, mas agora nós vamos falar. O número 100, em dourado, acima dele os anos, 1924, 2024, aqui, logo abaixo da gola, parte das costas da camisa, né? Muito bom, ficou muito legal. A camisa foi lançada ontem, já está nas lojas do Juventus. É uma coisa importante para que você compra, faça sua compra com segurança, ou que você ainda está querendo e não foi experimentar, a camisa é um pouco mais larga que a camisa de 2023, né? Então, se você usava M e teve que comprar uma G, porque ficou meio apertadinho, você vai poder comprar sua M tranquilamente, essa camisa veste bem, veste mais larguinho. Agora, uma outra coisa que nem todo mundo gostou muito, é a questão que a gola, ela parece um pouco enrugada, né? Na verdade, é só uma impressão que se dá, porque a gola, ela é uma ribana elástica, né? Eu acho que para isso aqui ficar mais retinho, você tem duas opções, ou você aperta mais a gola assim, e aí você vai ficar sufocado aqui, né? Então, acho que não é uma boa ideia. Ou então, talvez passando a ferro, acho que sai isso daqui, tomando cuidado para não estragar a camisa, é uma possibilidade. Mas mesmo assim, isso é um detalhe que não tira a beleza da camisa, é importante a gente frisar aqui nesse vídeo também, que nós estamos fazendo o vídeo em luz natural, então nós não estamos colocando filtro de luz aí na nossa câmera, talvez a câmera faça também algumas compensações, né? De iluminação e tal. Não sei que cor vocês estão vendo a camisa aí, mas eu posso garantir que ela é o grenar do Juventus mesmo, aquele grenar que não é o vermelhão forte, não é também aquele puxado para o roxo, é o grenar do Juventus, é o grenar do Juventus sim. Aqui na lateral da camisa, a gente não comentou, tem uma lateral com uma ventilação, né? Um painel um pouco mais aleijado, também elástico, né? A camisa não é tão elástica assim, a lateral, ela ajuda um pouco a camisa a dar aquela elasticidade, e a gente tem aqui também a informação para você, até as etiquetas, né? De originalidade da camisa, muito bem, então aqui, a camisa, ela é 100% poliéster, está aqui na etiquetinha, o fato do tecido ser de jacar, né? Desse tipo aqui, é um tecido um pouco mais fechado, né? Talvez fique um pouco mais quente, então a importância desses painéis aqui, acho que a camisa é um pouco mais quente que a camisa de 2023. Mas de beleza, eu acho que ela supera a camisa desse ano, era esperado que o Juventus fizesse uma grande camisa para o centenário, e realmente eu acho que a capa cumpriu com essa nossa expectativa. Quero saber a opinião de você, né? A sua opinião sobre este lançamento, se a camisa ficou do jeito que você queria, do jeito que você esperava, o que que faltou, o que que você não gostou, e o que que você mais gostou da nova camisa do Juventus da capa? Vamos tirar a etiqueta daqui e mostrar para você de novo. Ela vai estar em campo ano que vem, vestindo os jogadores do Juventus na Série A2, e que começa lá em janeiro, e a gente também tem outra informação sobre os uniformes juventinos. Camisa branca não foi lançada ainda, então é muito provável que, aí já temos só um indício, muito provável de que ela não seja igual, né? A essa aqui. Não é só uma cópia com a outra cor diferente. Tudo indica, então, né? E esse ano já foi uma prova disso, em 2023 as camisas eram diferentes, a linaia branca, mas um sinal também de que as camisas do ano de 2024 serão diferentes, a grenar e a branca. A grenar é assim, como será que vai ser a branca, né? O que será que ela vai trazer de diferente, e com certeza alguma coisa também especial para comemorar o Seminário Juventino. Então aqui está, camisa nova, para vocês de primeira mão, aqui no canal Manto Juventino. Eu espero o seu comentário sobre a sua opinião também sobre esse modelo, e eu espero você também ainda, aqui no nosso canal, tem muita mais coisa para falar ainda, esse ano, 2023, que está encerrando, mas tem muita coisa para falar ainda aqui, de camisas e histórias do Clube Atlético Juventus, para você que acompanha o nosso canal. Grande abraço, e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho